Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro, um pouquinho mais tarde, em função desse dia bastante emblemático aqui para a história política do nosso país. Isso porque, no começo da legislatura, nós temos as eleições para a Câmara e para o Senado, ou seja, para as suas presidências. Para a Câmara, o resultado está aí. Artulira ganhou com o pé nas costas. Para o Senado, até esse momento que eu estou conversando com vocês, está tendo a apuração. Bom, provavelmente deve vencer o Pacheco. Mas dá para a gente cravar o que vai acontecer? Bem, se nós conhecemos quem são os jogadores, a origem dos jogadores, como os jogadores se comportam, como são as regras do jogo, quem são os patrocinadores desse campeonato, desse jogo, dá para a gente fazer algumas projeções independente de quem for o vencedor no final dessa apuração lá para o Senado. É isso que eu vou tentar fazer aqui com vocês, até porque eu percebi, assim, muitas tintas supercarregadas em relação a alguns prognósticos sobre o resultado dessa eleição do Senado. Se ganhasse o Marinho, o que ia acontecer? O Pacheco, o que ia acontecer? Se isso ia causar uma inviabilização do governo Lula? Que interesses estão por trás dessa história? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões. Mas, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a nos conhecer e a se inscrever aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê seu joinha, venha participar dos nossos chats, que todos os dias aqui eu abro antes de entrar no ar com vocês, normalmente entre 5 horas, 5 e meia. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar ainda mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, eu vi algumas visões extremamente catastrofistas, né, nesses dias. Olha, se ganhar o Marinho, o governo Lula vai acabar, acabou, não vai acontecer mais nada de positivo no Brasil, enfim. É como se a gente tivesse de novo um outro turno na eleição aqui no nosso país, onde nós conseguimos derrotar o atraso, mas de repente o atraso surge das catacumbas e vira o jogo. Será que isso é possível? O Senado tem mais força que o Poder Executivo? Um presidente do Senado, ele consegue ter mais força que o presidente da República? Do que o presidente do Supremo Tribunal Federal? Do que o poder econômico, o poder constituído de uma maneira geral, as instituições? Pois bem, então, isso fez com que muitas pessoas ficassem com um temor extremamente mais agudo, né? Olha, o Brasil não adiantou nada a gente eleger o Lula porque tudo acabou agora. Bom, não é assim. Em primeiro lugar, como eu disse para vocês, não é para a gente ter ilusões em relação aos homens públicos que foram eleitos nesse processo aqui no Brasil. Como eu disse a vocês em outras ocasiões, esses homens e mulheres, eles representam interesses, normalmente interesses contra o povo brasileiro. São eleitos ali com muito dinheiro a serviço das suas campanhas. Não é um perfil apenas aqui no nosso país, né? Desde quando se criou o Senado, nas democracias mais modernas, se a gente pegar lá nos Estados Unidos da América, nós vamos ver que os senadores são oligarcas. São homens do poder até hoje. em função, inclusive, de não se ter uma justiça eleitoral onde tenha horário eleitoral gratuito, não. Ganha nos Estados Unidos quem tiver muito dinheiro. O americano tem essa mentalidade. Se o cara tem muita grana é porque ele é bom, ele é bem sucedido, enfim. Isso explica uma série de situações para aquela cultura. O Brasil copiou o modelo norte-americano na sua estrutura para a composição do Senado. E no Brasil também, os senadores, em regra, também eram homens de oligarquias aqui no nosso país. Hoje, se você ver a composição no Senado, a gente vem dando alguns traços de oligarquias políticas e econômicas dentro dessa instituição. Nesse momento que nós estamos vendo aqui no Brasil, nós tivemos uma situação aleatória, porque nós tivemos um presidente da República que fez uma encenação de ser uma pessoa que estava defendendo o povo brasileiro. Ele criou uma série de histerias, criou bolsões de insanidades aqui no nosso país. E esses bolsões, graças à omissão dos grandes veículos de comunicação, conseguiram muito mais projeção do que poderia acontecer em qualquer outra sociedade e alguns se elegeram para o Senado. Então, nós temos hoje um Senado que sempre teve um perfil conservador liberal com uma ala progressista vindo das tendências de esquerda, as tendências progressistas são mais minoritárias. E tivemos agora a inclusão de insanidades representadas ali em algumas figuras que nós estamos vendo dentro do Senado Federal. Vai ser uma situação que vai ser uma aberração total. Em muitas situações, nós vamos ver discursos repetidos que a gente nunca imaginou que a gente pudesse escutar. Mas a gente já está meio acostumado a lidar com muita gente assim. A questão que eles queriam e querem transformar ainda o Senado numa cidadela de resistência à sanidade, de resistência toda que foi feita aqui no Brasil contra o negacionismo, contra os conspiradores, contra aqueles que queriam destruir a democracia do nosso país, enfim. Então, hoje, nessa eleição para o Senado, nós vimos muitos desses seres brotarem novamente. Mas eles não estão isolados. Eu estou com essa foto aqui do fundo, no fundo aqui do senhor Augusto Aras, porque ele é um representante desse jogo. Ele é um filhote desse jogo. Ele é um resultado desse jogo. Onde nós tivemos várias deformações, porque o Congresso Nacional, de uma maneira geral, a Câmara e o Senado, eles são frutos da vontade popular. E um país que é extremamente despolitizado, desinteressado das questões políticas, acaba produzindo muitas aberrações. Se você tem dúvidas, é só você perguntar nas ruas quem é que está ligado com a eleição do Senado aqui no nosso país. A maior parte não está nem aí, não tem ideia. A maior parte do povo brasileiro não sabe quem são os senadores dos seus estados. Então, quanto mais o que fazem esses senadores e qual o papel do Senado da República? Bom, os que estão lá, os que estão tentando conspirar, eles sabem por que eles estão ali. E aí tem muita hipocrisia. Mas vamos voltar aqui a essa figura aqui, que eu não podia deixar de mencioná-la. O senhor Augusto Aras, hoje, também no início dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal, ele fez um discurso ali que é bem representativo de pessoas que estão desconectadas da realidade do povo brasileiro, da justiça, de direitos humanos, da república, da democracia. Fazendo um discurso absolutamente desconectado com o comportamento que ele teve ao longo de todo esse tempo que Bolsonaro esteve à frente do nosso país. Vamos acompanhar aqui do que ele falou e por que eu estou dizendo isso aqui. Acompanha esse discurso aqui. Vamos lá. E o poeta dizia a sua amada e tinha que repetir todos os dias eu te amo, eu te amo e eu te amo para não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque esta democracia conquistada dura as penas. Gente, eu raras vezes na história da república eu vi algo tão hipócrita, tão pilantra, né? É difícil a gente falar isso, mas a gente tem que falar com as palavras que se encaixam corretamente. Porque esse senhor aqui, que foi puxado para essa posição por uma figura como o ex-presidente da república, um criminoso, foragido, um negacionista, um homem que ajudou a matar pessoas aqui no nosso país, o que a gente poderia esperar de uma figura que surge desse tipo de escolha. Uma pessoa que durante todo o morticínio que nós tivemos aqui no nosso país, os ataques à democracia, não fez absolutamente nada para coibir esses atos. Aí de repente começa a falar de poema e é um negócio também que me soa meio estranho, né? Alguém que todo dia tem que falar para uma pessoa que ama essa pessoa porque senão ele esquece que ama a pessoa. Então já é um poema assim de um gosto duvidoso, né? E ele dizer que ama a democracia, democracia eu te amo, te amo, é sinal que ele estava o tempo todo esquecendo a importância da democracia. Mas isso é bem revelador, né? Do tipo de perfil de pessoas que estão ali. O discurso é enfadonho, longo, sem conexão qualquer com a realidade e com aquilo que ele fez à frente da Procuradoria Geral da República, que é um órgão que está ali para a defesa dos interesses do povo brasileiro, da sociedade brasileira, os interesses coletivos, os interesses difusos que pertencem ao povo brasileiro, consagrados na Constituição. Portanto, esse homem não fez absolutamente nada. Ele sabe que existe o crime de prevaricação, mas a pena é muito pequena. Então, talvez, ele tenha levado isso em consideração para fazer aquilo que ele fez e não fazer aquilo que ele deveria ter feito. Então, isso ilustrou bastante a qualidade de homens públicos que nós temos aqui no nosso país. E muitos deles estão lá no Senado. A eleição lá no Senado, com essa situação de mais uma figura sem escrúpulo, que foi o Girão, o senador Girão, que nós conhecemos com seus posicionamentos a favor da destruição da democracia, da sanidade mental, da nossa saúde, que se prestou aos papéis mais deploráveis. Ele agora se prestou a mais um. Lançou uma candidatura fake para o Senado e, de repente, ele tira, retira a candidatura dele às vésperas de se começar ali a votação. Então, gente, qual o cenário que nós, possíveis, que nós teremos a partir de agora? O Rodrigo Pacheco, vencendo essas eleições, nós teremos ali uma normalidade democrática, o jogo político vai ser jogado como nós podemos enxergá-lo, com forças conservadoras muito grandes, representantes de poderes econômicos muito importantes ali também. Enfim, uma filosofia de um presidente da República reformista, querendo implementar uma série de transformações aqui no nosso país e que vai tentar, através das articulações, conseguir implementar uma série de pautas. Enfim, um Congresso Nacional como um todo, ali na Câmara, comandado por uma pessoa que é um grande negociante, o senhor Arthur Lira, é um homem de negócios, é um homem também muito sagaz, mas um homem que está demonstrando disposição de conversar com o governo eleito e que terá agora muito mais força do que o ex-presidente da República agora for agido, porque acabou a questão do orçamento secreto, pelo menos da forma como ele estava sendo tocado aqui no Brasil. Me chamou a atenção também os discursos dos candidatos. Quando a gente viu o Rogério Marino fazendo discurso, eu anotei aqui, que ele queria ser presidente para trazer tranquilidade. Como é que pode um negacionista, um radical de extrema direita, alguém que está ligado umbilicalmente com o bolsonarismo, dizer que quer trazer tranquilidade, que não aceitaria a barbárie em hipótese nenhuma, como se ele estivesse deslocado longe da barbárie com essa gente toda. Que a democracia é a nossa bandeira, tolerância entre os contrários, enfim, que é o candidato para fazer do Senado uma casa de moderação. Tudo mentira. Eles querem transformar, ou queriam transformar o Senado, numa cidadela de resistência e mais do que isso. Numa cidadela de ataque ao Supremo Tribunal Federal, especificamente a figura do ministro Alexandre de Moraes. Muitos têm ali uma série de investigações contra o comportamento que eles tiveram, contra a democracia aqui do nosso país. Então, eles estão ali fomentando, ou tiveram fomentando, essa possibilidade de terem ali alguém para fazer uma espécie de chantagem, uma espécie de pressão contra o Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo que tentam fazer também, ou tentariam fazer uma chantagem contra o governo, contra o poder executivo. Então, essas são as situações atípicas. Nós tivemos atores, como mostrei para vocês no nosso encontro mais cedo, de uma figura como Malafaia fazendo campanha descarada para que o Marinho vencesse essas eleições justamente para combater o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal, especificamente a figura do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, gente, dá para a gente traçar algumas regras. Passada essa eleição, mesmo que agora ao final dessa votação aconteça uma situação inesperada, do Marinho vencer essas eleições, ele vai ter que sentar também para conversar com aquele que tem mais poder político no nosso país, que é o presidente da república. A cultura que nosso país, a cultura política, coloca sobre a figura do presidente da república um poder muito grande, um poder perante a opinião pública, um poder perante às outras instituições, um poder real de operar com uma série de instituições também, uma série de organismos. Então, isso não é pouca coisa. Existe também a opinião pública, a nossa cultura, mesmo que ainda muito bombardeada, de defesa da democracia, de respeitar-se o resultado das urnas. Então, existem muitos atores. Existe também o comportamento dos veículos de comunicação, que tem um peso avassalador diante dessa história toda. portanto, nós não teremos nenhuma revolução no nosso país, nenhum contra-golpe, nenhuma ruptura institucional. Nós vamos ter, sim, se acontecer até o final desse papo que eu estou levando com vocês aqui, essa catástrofe, né, do ponto de vista da sanidade republicana, nós teremos apenas mais alguns tumultos, mais alguns embarreiramentos. Mas impeachment de Lula, o impeachment do presidente da república não começa no Senado. Se não aparecer nenhum processo de impeachment na Câmara, o Senado fica absolutamente sem ter o que fazer nesse assunto, retirada do poder daquele que foi eleito pelo povo brasileiro. Então, a gente não tem que correr, a gente não tem que ficar com receios de grandes perturbações a ponto de inviabilizar e criar um tumulto, uma guerra civil no nosso país. Gente, isso está totalmente fora de questão. O jogo político é esse. Os jogadores são esses, nós já sabemos de onde eles vêm, os interesses que eles representam, a moral de muitos deles, a flexibilidade da sua moral, muitos desses que apoiaram o Marinho, hoje, no outro dia eles já vão estar querendo audiência com o presidente Lula para conversar sobre os seus interesses. É assim que eles pensam. Sempre no jogo do ganha-ganha, esses que apoiam os mais bandidos sabem que no final da história, eles se ganharem, eles estarão com os bandidos. Mas se eles perdem diante de um presidente democrata, eles sabem também que vão ter algum tipo de espaço para conversar também. É assim que infelizmente funciona o jogo que precisa de mais participação popular para que a gente evite que essas figuras estranhas cheguem até o Senado e depois nos causem um maior pavor sobre uma possibilidade, o diante de uma possibilidade deles ganharem mais parcelas de poder. Gente, é esse o momento aqui que a gente está vivenciando. Amanhã nós vamos fazer uma análise do resultado concreto. Eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tá bom? Tchau!